Ele chama-se Fábio Rabin, por isso que eu disse, sente o seu rabinho aí. Tudo bem? Rabin, prazer ter você aqui. Qual o seu problema? Muito prazer. De prazer, gente. Tudo bem? Eu achei que era uma consulta particular. Vou expor meus problemas aqui na frente de todo mundo? Sim. Isso aqui é um consultório público pelo SUS. Tem até câmera. Todo mundo tá perturbado aí. Inclusive, eu tava lá atrás ouvindo, eu achava que eu era o mau pai, mas todo mundo esquecendo o filho na creche. Fiquei até bem. Falei, mano, eu não esqueci. E tinha um lá em cima também que queria se manifestar, que esqueceu a filha na creche também. É isso. Mas Rabin vem de onde esse nome? Rabin. Rabin é um sobrenome, eu sou parente da Carla Pérez. Não tem nada a ver. Da Graciane Barbosa. Rabin é israelense. É judeu. É judeu israelense. O meu tio avô era o ministro da guerra de Israel. É mesmo, Rabin? O cara que ganhou a guerra dos seis dias. Por isso que eu sou estressado pra caramba. Mas você tá estressado com o quê? O que te trouxe? O que te aflige, Rabin? Várias coisas. A primeira coisa é que todo mundo acha que eu sou filho do Ronivon, eu não aguento mais. Não aguento mais. Você não é filho dele? Não. Eu não sou filho do Ronivon. Aqui na minha ficha tá dizendo que você é filho do Ronivon daqui. Não, não, mas eu não sou filho do Ronivon. Tá. Você ganhou o prêmio de melhor stand-up 2017. Sim, o pessoal tava bêbado no júri. Foi bem legal. Nós temos aqui as imagens, olha só, no momento em que ele recebe o troféu. Eu tava bêbado. Quem é ali? É Marisa Hortz? É uma das atrizes mais sensacionais do mundo, né? Marisa Hortz. É a Marisa. Comediante também, que atuou junto com o nosso colega, o Tom Cavalcante. E eu tava bêbado aí, não dá pra perceber. E foi uma sensação muito bizarra, cara. Porque... Desculpa te chamar de cara, eu não sei porquê. Às vezes eu trato as mulheres assim. Mas olha o que aconteceu, doutora. Darcy! Doutora Darcy, eu tinha brigado com a minha esposa. Nesse dia do prêmio? Antes do prêmio, eu tinha brigado. Feio. Eu tava num hotel. E aí eu fui receber o prêmio e não tava esperando ganhar. Aliás, não fui receber o prêmio. Eu tava concorrendo e não tava esperando ganhar. Então eu comecei a tomar umas cachaça com o Emílio, né? Que vocês conhecem o Emílio? O Emílio do Pânico? Isso. Apresentador da Jovem Pan, o Emílio, aquele do Pânico. Começamos a tomar uns negócios. E aí me chamaram pro palco pra receber o prêmio e eu não tava esperando. Tava nem entendendo o que tava acontecendo. Não, então eu fiz um discurso bêbado. Puta, susto. Achei que era uma arma, né? Agora tem... Bolsonaro, né? Você não pode falar. Ele tá doidão. E aí eu enchi a cara. A verdade é essa. Aí me chamaram. Fábio Rabinho, eu tomei um susto. Eu não conseguia nem andar, cara. Eu fui pro palco e eu tive que falar. E eu tava na cabeça que eu tinha perdido. Eu brigado com a minha esposa. Basicamente porque eu trabalho muito. É muito estressante. Faço texto toda hora. E aí eu peguei o prêmio e comecei a chorar. Falei, eu trocaria isso pra ter a minha família de volta. E todo mundo começou a rir sem entender nada. Achando que era piada. Achando que era piada. Só que tinha tido uma DR dentro de casa, realmente. Exatamente. E aí, enfim, ainda fiz uma piada com a Marisa. Ela não entendeu. Com a Orte? É. Não disse qual foi. Falei, eu terminei por sua causa. Que eu queria pegar você e ficava olhando pras suas coxas. Ela, meu marido tá aqui. Falei, não, é só piada. Calma. Não entendi. Que tem realmente umas coxas muito gostosas. Não era. A Marisa Cochas. A Marisa Alves. Você já fez shows assim onde celebridades estavam presentes na plateia. Aconteceu algum imprevisto durante esses espetáculos? Doutor, eu sofro de um negócio que é azar. Eu tenho muito azar. Sempre que eu faço uma piada sobre alguma celebridade, por um acaso ela tá na plateia. Eu tenho vários problemas disso. Uma coincidência. Uma má coincidência. Teve uma que tava o Roberto Justus. Sim. Na plateia. E na época era... Olha, faz muito tempo isso. O Rubinho Barrichello, quando ele pilotava, todo mundo fazia piada que ele perdia as corridas e tal. Ele foi contratado por uma equipe pra pilotar e aí a piada era assim. Eu falei, nossa, mas que absurdo o Rubinho ser contratado. Pra correr, a mesma coisa que o Roberto Justus ser contratado aqui nesse teatro pra cantar. E aí... E era uma piada mais ou menos, mas a galera começou a aplaudir muito e rir alto. Eu falei, gente, essa piada não é tão forte assim. O que que aconteceu? Ele tá aqui? O cara tava lá. E aí... Geralmente os caras se irritam, né? Deu mó negócio.